É isso mesmo, Haroldo, nesse exato momento estamos aqui, onde ocorreu um acidente entre duas motocicletas e uma carretinha. De acordo com as informações, o fato ocorreu aqui na rodovia do Café, nas proximidades da entrada do bairro São Marcos e também da linha 8. Envolveu justamente aquela motocicleta CG Titan, 125 de cor cinza e uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha, que vinha em sentido contrário. Você vê a situação, olha, o cara andando até sem capacete aqui nessa localidade e não tem medo dos riscos de um acidente. Voltando à situação, o condutor daquela motocicleta CG, ele seguia sentido a cidade de Cacoal e a carretinha da motocicleta acabou quebrando e invadiu sentido contrário. O motociclista, que seguia na motocicleta Honda Bros de cor vermelha, ele seguia sentido ao bairro São Marcos e infelizmente colidiu em cheio com essa carretinha. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve aqui no local onde prestou o serviço de primeiros socorros à vítima, encaminhando até o Hospital Euro. A vítima, identificado como Claudinei Gonçalves da Silva, de 46 anos, teve apenas um corte profundo no joelho. A vítima, identificado como Claudinei Gonçalves da Silva, de 47 anos, teve apenas um corte profundo no joelho. A vítima, identificado como Claudinei Gonçalves da Silva, de 47 anos, teve apenas um corte profundo no joelho. A vítima, identificado como Claudinei Gonçalves da Silva, de 47 anos, teve apenas um corte profundo no joelho.